Salve rapaziada, seja todos bem-vindo ao canal MacGames, aqui quem vos fala é o Mac, também conhecido como MacLive, um FF, joga aí o Facebook, vai me achar lá como MacLive, hoje nós estamos aí para testar essa bichinha aqui, que é o carro que eu mais sonho em ter na vida, é um Nissan, mas eu ainda prefiro o do ETS2, que é o nosso tipo de ATF, que é American 2 Simulator, o trajeiro de caminhão, que é um mod, estou no mapa original, usando o modo gráfico Sunset, a minha gravação pode não ficar muito boa, porque eu estou com os drives desatualizados para poder jogar inundador, então a gravação ficou um pouco mais ruim, mas o teste hoje é para testar esse carrão, que é um Nissan, Nissan sempre Nissan, então vamos lá testar essa bichinha aqui no ETS, lembrando que tem uma versão bem mais legal, o Euro Truck Simulator 12, tá, olha lá no canal, está no canal aí, em vídeo anterior aí, vai ficar o link para download mod 3 aí, tá, olha lá, vamos testar essa bichinha aqui, e ver como é que se importa aqui nos Estados Unidos agora, Se você também seleciona o motor, hein, vai ficar outro turnadão, ó, Vamos ter que pagar o carro da hora Ah não, a galera tá me quebrando daí E o cara ainda corta o caminho em todo mundo ali, daí que abre as pernas, né? Ai meu filho, vai esperar todos os caminhões agora nessa galera, gravando, não dá pra esperar não Vou botar pra frente, senão o vídeo aqui não vai ter jeito Vai aqui na reta aqui já pra sair louco Tchau Ô caralho É, não tem uma boa estabilidade, né? Porque tá tremendo em 200 por hora? Tchau 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 Ah, da nossa Vou dar fuga agora Vai chacoalhando demais, não me cheira, puta doido É Mustang 223, tremendo mais Que maravilha, o fruto é no... Tem estabilidade V.A. aqui é a morte Olha aquela reduzida Cama Tá quebrando, hein? Não tem como pegar uma velocidade aqui Não tem como pegar uma velocidade 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 Ah, desfabilizou Próxima push No freio Desfabilizou no freio da nossa Lá super metade da carcaça O que é isso? O que é isso? Mas não vai embalar, perdendo a metade do motor já É, vamos dizer que pega uns 230 aí no máximo Mas muito instável, perto do GTR é muito instável esse aqui, todo tá doido GTR eu peguei 300, que burra, não vai chegar 300 nem que ferram Dá pra dar um galo, vai Além do vidro, tá um pouco embaçado Não gostei muito desse vidro desbranquiçado, não Não gostei muito E aí galera, mais um modzinho, tá Esse é pro American, que tem um leite pra quem quer dar umas viajadas de carro aí pros Estados Unidos Aí uma boa pedida, tá Mod3, disponível lá no nosso blog lá Vai ficar link aí no comentário Valeu galera, vou ficando por aqui Logo logo traz mais alguma novidade pra vocês Estamos na 1.47 do jogo Sempre aparecendo coisas novas aí Pra gente trazer Frio aí pra vocês Nós estamos usando o modo gráfico Sunset Good, tá na 1.47 Menos o modo de tráfico Parece que o modo de tráfico está dando um bug na lanterna Nos casos aí no American League Logo logo a gente traz alguma atualização sobre isso Valeu, grande abraço E até mais